Você acha que os companheiros que estão aqui, todos eles já compraram o Jornal Causa Operária dessa semana? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que não chegou ainda porque o Jornal Causa Operária saiu ontem, hoje é dia 2, né? De 1 a 7 de agosto, o Jornal dessa semana. Eu vou te falar, esse aqui é o maior, o melhor, e o único jornal semanal de toda a esquerda brasileira. Não existe nada igual. O pessoal da direita fala assim, vamos calar o PCO, né? Não tem como calar, que nós temos uma imprensa própria que existe desde 1979. Olha o tamanhão do jornal. O jornal muito bem elaborado e para todo mundo poder ler, estudante, trabalhador. Vamos ver as manchetes aí, para o pessoal... Vamos ver. A manchete principal aqui, a capa. Por um governo dos trabalhadores. PCO apoia Lula e lança candidatos em todo o país. Isso aqui é falando das nossas conferências e com destino ao nosso 11º Congresso. Aí tem aqui outras matérias aqui dentro, tem a chave do Jota e tudo mais. Nós somos três cadernos, né? Muito bem elaborados. Você não vai ler essas matérias aqui em canto nenhum, a não ser nesse jornal impresso ou na sua versão digital. Nesse caderno 2, qual que é a manchete? Caderno 2, a manchete principal aqui, pessoal. Olha que lindo aqui, eu vou ler com vocês. Biden injeta dinheiro em Israel visando atacar a Rússia. Olha, né? Tá aí. Olha, são quatro páginas de política internacional. Muito bem elaborado. Feito com aquilo que é de melhor do jornalismo marxista. Olha para vocês verem aí. Olha esse caderno, olha a história. Uma matéria do texto do Lenny e outro do Engels. Muito bom, né? Coisa igual, não há. Então é R$ 6,00 para todo mundo ler, né? E você pode comprar com qualquer militante. Todos os militantes do país, de norte a sul, já têm nas suas mãos aqui as unidades dos seus jornais. E você pode entrar no site também, jornal.causalperaria.org.br, e fazer a sua assinatura, tanto do impresso quanto do jornal online. O jornal online você tem acesso às edições anteriores, então é uma maravilha. Então é muito barato, é um investimento, né? Mas assim, vou dizer uma verdade aqui. Não tem como ficar por dentro dos acontecimentos se não for lendo o jornal causa operária. Todas as outras informações, tanto das que dizem de esquerda, é tudo uma falsificação, é uma cortina de fumaças aí para você não entender o que está acontecendo.